No vídeo a seguir, você pode conferir os preços dos melhores modelos de ar-condicionado disponíveis no site da Amazon. É importante lembrar que os preços podem sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos, dependendo das políticas da empresa. Se você está procurando por um ar-condicionado de qualidade e com preço justo, não perca essa chance. Inscreva-se agora no canal DeskStock e deixe sua opinião sobre o conteúdo. Com a sua participação, podemos criar ainda mais vídeos interessantes e úteis para ajudá-lo a economizar dinheiro. Aproveite essa oportunidade e junte-se à nossa comunidade. Experimente o ar fresco e confortável com o ar-condicionado de janela mecânico Springer da Mideia. Com capacidade de 7500 BTU, H frio e operação de 110V, ele é a escolha perfeita para ambientes de tamanho médio. Além disso, seu sistema de renovação de ar garante que você respire um ar mais limpo e saudável. Enquanto as duas velocidades e o modo ventilação oferecem opções personalizadas de refrigeração. Com defletores direcionadores móveis, você pode ajustar o fluxo de ar para quatro direções diferentes. E a refrigeração usado é amigável ao meio ambiente. Tudo isso a um preço incrível de apenas R$ 1.299 ou em até 10 vezes de R$ 129,90 sem juros. Não deixe o calor prejudicar sua qualidade de vida. Invista em um ar-condicionado Springer Mideia hoje mesmo. O ar-condicionado Split Console Frio Maxi. É um modelo de ar-condicionado que oferece refrigeração eficiente para ambientes de até 15 metros quadrados. Com potência de 12 mil BTUs, ele funciona em voltagem de 220 e é indicado para uso em locais residenciais ou comerciais de pequeno porte. Com design moderno e elegante, o ar-condicionado Consul Frio Maxi conta com tecnologia que garante economia de energia e baixo nível de ruído. O preço anunciado é de R$ 2.099,00, mas também é possível adquirir o produto em até 10 vezes de R$ 209,90 sem juros. O ar-condicionado Electrolux Split Inverter Smart Control. Com 9 mil BTUs. É um aparelho de ar-condicionado moderno e tecnológico que proporciona ambientes sempre frescos e agradáveis. Com seu sistema inverter, ele pode economizar até 60% de energia elétrica em comparação com modelos tradicionais, além de ser fácil de usar e manter. O aparelho é equipado com uma série de recursos inteligentes, como controle por app, geofense, grupos, rotinas inteligentes e função favoritos. Além disso, ele possui uma unidade externa compacta e leve, que facilita a instalação e o transporte. O preço do aparelho é de R$ 1.799,00 ou em até 10 vezes de R$ 179,90 sem juros. O ar-condicionado Agrato One Top 12.000 BTUs. É um modelo econômico e sustentável, com design inovador e capacidade de refrigeração para ambientes de até 20 metros quadrados. Ele possui funções avançadas, como a função Eco, serpentinas de cobre, gás ecológico R410, aí um sistema de filtro altamente eficiente. Com certificação a do Procel e Metro, o aparelho é um dos mais econômicos do mercado. Disponível por R$ 1.599,00 ou em 10 parcelas de R$ 159,90 sem juros. O ar-condicionado Agrato One Top 12.000 BTUs é uma excelente opção para quem busca conforto, economia e sustentabilidade. O ar-condicionado portátil Eugene EcoCube. É uma opção prática e confortável para refrescar ambientes de até 12 metros quadrados. Com 9.000 BTUs de potência, suas aletas ajustáveis ajudam a distribuir o ar de forma eficiente. Seu design moderno inclui botões digitais na parte superior e suporte para o controle remoto. A instalação é fácil e pode ser feita pelo próprio usuário, seguindo o manual de instruções. O preço é de R$ 2.200,00 à vista ou parcelado em até 10 vezes sem juros de R$ 220,00. O EcoCube possui as funções de refrigeração, desumidificação e dormir. O ar-condicionado portátil MPH da Springer Mideia. É uma opção prática e elegante para refrescar o ambiente. Com funções como o timer, dormir e não perturbe, ele traz mais comodidade ao seu dia-a-dia. O design sofisticado e elegante, aliado ao uso de um fluido refrigerante ecológico, o R-410A, que não prejudica a camada de ozônio, proporciona um excelente desempenho. O painel digital com LED verde e detalhes em prata complementam o visual moderno. O aparelho é indicado para ambientes de até 20 metros quadrados e pode ser adquirido pelo preço de R$ 2.479,90 ou parcelado em até 10 vezes de R$ 247,99 sem juros, o que o torna uma excelente opção de custo-benefício. Aqui no canal DeskStock, você encontrará uma variedade de vídeos sobre produtos para sua casa, desde eletrodomésticos até utensílios de cozinha. Nós apresentamos produtos incríveis que podem ajudar a tornar a sua vida mais fácil e confortável. Se você é apaixonado por produtos para casa, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu comentário para que possamos continuar trazendo mais conteúdo que atenda às suas necessidades. Além disso, se você se interessar por algum dos produtos apresentados em nossos vídeos, basta clicar no link abaixo do vídeo para adquiri-los. Obrigado por nos acompanhar!